Essa é a sua tela de administração de registros, aqui você vai poder gerenciar todas as entidades, todos os seus domínios e todos os seus contatos relativos aos domínios hospedados aqui conosco. Na tela de administração de registros você pode escolher por administrar contatos, domínios, entidades ou renovar domínios. A administração de contatos é feita clicando sobre esse link e você vai ser desviado para a administração de contatos. Aqui você vai ver nomes de contatos br, .com e internacionais. Clicando sobre esse ícone você pode editar essas informações. Na tela de administração de domínios você vai ver todos os domínios que estão em seu nome e vai poder fazer configurações, tanto de domínios nacionais como de domínios internacionais e .com. Vai poder por exemplo fazer as configurações de DNS e também editar as propriedades do seu site. É importante informar aqui que o uso dessas ferramentas só é recomendado para pessoas autorizadas e que tenham conhecimento técnico para fazê-lo. O meu intuito aqui não é ensinar cada uma das opções, pois você precisa de conhecimento técnico prévio para fazer essas modificações. Qualquer alteração mal feita pode resultar em tirar o seu site do ar por um tempo. A tela de administração de entidades lembra bastante a tela de administração de contatos. Aqui você vai ver a entidade que vai ser um CPF e um CNPJ e eu também posso clicar sobre esse ícone para alterar as informações sobre essas entidades. Por fim, a tela de renovação de domínio você vai poder fazer a gestão dos seus domínios e renová-los de 1 até 9 anos. Tchau, tchau, tchau.